Não é Leslie Barros O seu corpo Quando toca o meu Uma sensação De um céu Eterna Magica, eu e você Eu e você Os peitos loucos Palavras insanas Você tá louca Eu fico louco Por você Eu te amo, baby É sempre assim Eu te amo, baby Fico fora de mim Quando tô contigo Desejo Fico fora de mim Quando te abraço Eu sei Você é meu tudo Eu sei Você é meu tudo As horas passam Quando você tá comigo Parece um castigo Quando tem sim Amor As horas passam Parece um castigo Quando tem sim Amor As horas passam Parece um castigo Quando estou contigo Tão depressa Meu grande amor Passam depressa Meu amor Passam com depressa Meu amor E você Eu quero te amo E você Ao A